Então, primeiro de tudo, vamos entender o que a gente precisa contemplar quando a gente tá falando de inglês com filmes e séries. Quais são as coisas que a gente precisa ter na nossa cabecinha quando a gente tá pensando em filmes e séries, tá? Então, a primeira coisa, pelo amor de Deus, gente, é sério, muito sério isso que eu vou falar, escolher a série certa. Mas é uma certa com C, não é uma certa com S. Por que, gente? Por que eu tenho que escolher a série certa? Porque a galera por aí acaba viajando a maionese e acaba escolhendo qualquer série, né? Aleatoriamente, ou a série que tá no hype, a série que tá fazendo sucesso. Ai, a minha amiga falou que aquela série era boa. E quando você vai ver, a série é boa, né? E eu não tô falando do roteiro, do plot da série. A gente não tá falando do plot aqui, né? Tem séries que tem um plot maravilhoso e não séries. São séries recomendadas para aprender inglês. Põe isso na sua cabeça, tá? Então, existe uma coisa. Assistir séries. Amo. Qualquer tipo. E eu amo qualquer tipo. Eu só não assisto de terror, tá bom? E eu, tia, Marcela. Beleza? E eu só não assisto terror porque... Depois eu fico assustada. Daí eu fico vendo fantasmas everywhere. E aí eu acho que os fantasmas estão morando aqui na minha casa. Eles me assustam. Então, eu prefiro não assistir filmes. Nem séries, nem filmes de terror. Eu aboliço da minha vida. Porque deixa a minha cabeça meio pirada. Então, I'd rather not, tá? E aí, galera. Presta atenção. Para assistir for fun, eu assisto qualquer coisa. Tia gosta de drama. Tia gosta de sci-fi. Tia gosta de romantic series. Tia gosta de dramas. Adoro dramas. Agora, tem séries que não são boas para o aprendizado de inglês. Por isso que eu falo sobre escolher a série certa, tá bom? Então, a gente vai falar séries certas. As que realmente vão ajudar vocês. E as séries que não vão ajudar tanto assim. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que você vai... Primeiro, entre... Tia, entre assistir filmes e séries. O que você recomenda mais? Eu recomendo mais, por ser mais fácil, as séries. Por quê? Geralmente, para você fazer um exercício, você vai precisar rever aquele conteúdo. E aí, é um filme, ele já, além de ser mais longo, o que dificulta um pouco, né? Você fazer isso, essa repetição, nananã. Eles costumam ser um pouco mais complexos também, tá? Então, presta bastante atenção nisso que eu vou falar para vocês. Preste atenção, tá? Se você gosta muito de filmes, é doido por filme, nananã, nananã. Não é que você não pode usar. Você pode. Mas os filmes costumam dar mais trabalho. Vamos dizer assim, tá? E quanto a escolher séries, escolha séries que têm episódios menores, tá? Então, os sitcoms geralmente têm episódios menores, mas de 20 minutos até 50 minutos são bons tempos para você fazer esse exercício. Por quê? Porque você vai precisar repetir. Então, se você pega aquela série muito longa, né? Que nem tem episódios daquela série lá... Como que é o nome daquela série? Sherlock, que é uma delícia de série, inclusive. Mas ela está aí e vocês vão entender o que eu vou falar sobre ela, tá? Ela é uma série de... Acho que, se não me engano, tem episódios que vão até 1h40. Então, é muito tempo para você poder fazer esse tipo de exercício, tá? Então, os exercícios vão ficar melhores, vamos dizer assim. Você vai ser mais eficiente escolhendo séries que são menorzinhas, tá? De 20 minutos até 50 minutos é um bom tempo de série, né? Porque a gente tem que entender que a gente precisa contemplar o tempo no nosso cronograma de estudo, né? Uma outra coisa aí importante também, gente, é o seguinte. Primeiro, você assiste for fun, ok? Então, você vai assistir primeiro para você se divertir. É a primeira vez que você vai assistir. Por quê, gente? Porque o cérebro, ele precisa de muita energia para entender o contexto. Já não teve filme que você está no meio do filme e aí você se liga e fala assim, Nossa, mas esse é irmão dela? Eu não tinha nem percebido que ele era irmão. E esse é pai daquela? Nossa, eu achei que esse era pai da outra. Já aconteceu isso com você? Isso você assistindo a série Em Português. Em Português. Imagina você tentando fazer o entendimento da história e dando ao seu cérebro a mesma ocupação, que é entender a história e também, tá? Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Entender a série e, ao mesmo tempo, você usar, fazer a prática. Entender as palavras que você não conhece, fazer as suas anotações, enfim. Não importa que tipo de exercício você esteja fazendo. É muita coisa para você... Você está recrutando muita energia para o cérebro e você está dando muita coisa para o cérebro fazer ao mesmo tempo. Então, toma cuidado com isso, tá? Então, assiste for fun primeiro para você entender a história. Então, agora eu sei quem é primo de quem, eu sei o que vai acontecer, porque num segundo momento, quando eu assisto uma segunda vez, aí sim eu consigo me preocupar com as frases novas, eu consigo me preocupar com novos vocabulários e coisas desse tipo, tá? Então, quando você for assistir pela segunda vez, aí sim você vai conseguir participar. Beleza? Sem problemas? Muito bem. Isso é muito importante vocês colocarem. Aí, depois que você assistiu pela primeira vez, depois que você assistiu pela primeira vez só para se divertir, aí sim você vai colocar a legenda em inglês. E você vai acompanhar a série. Que você já conhece a história, então você dá esse descanso para o cérebro. O cérebro, olha só, vai lá e descansa. Fica tranquilo. E agora foca só no inglês. Então, você tira esse peso. Beleza? Você tira esse peso. Beleza? 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 Beleza?